Saravá iofá, saravá os pretos velhos, saravá todo o povo do cativeiro. Força africana, força baiana, força divina, força do bem. Força africana, força baiana, força divina, força do bem. Força africana, força baiana, força divina, força do bem. Força africana, força baiana, força divina, força do bem. Oi, te descarrega esses filhos, leva pras ondas do mar. Oi, te descarrega esses filhos, leva pras ondas do mar. Força africana, força baiana, força divina, força do bem. Força filã, força baiana, força divina, força pro bem Oitiris carrega esse velho, leva pras ondas do mar Oitiris carrega esse velho, leva pras ondas do mar Força filã, força baiana, força divina, força pro bem Força filã, força baiana, força divina, força pro bem Oitiris carrega esse velho, leva pras ondas do mar Oitiris carrega esse velho, leva pras ondas do mar Oitiris carrega esse velho, leva pras ondas do mar